Aos três minutos do segundo tempo, Zinho bate os canteios e Carlos cabeceia o zagueiro Giovani e mete a mão na bola quase dentro. Aos três minutos do segundo tempo, Zinho bate os canteios e Carlos cabeceia o zagueiro Giovani e mete a mão na bola quase dentro do gol. Pênalti claro. Bebeto se prepara e chuta forte. Bebeto se prepara e chuta forte. Flamengo, um a zero.